...de identificação, vem pela Federação Paulista de Ipris. Resultado de Cora de Lubrizê, oito pontos no percurso, no tempo de 66 segundos e 51 centésimos. 66,51 o seu tempo. Oito pontos no percurso, no tempo de 66 segundos e 51 centésimos. Oito pontos no percurso, no tempo de 66 segundos e 51 centésimos. Oito pontos no percurso. Oito pontos no percurso. Oito pontos no percurso.